O período das maiores promoções do ano tá chegando e eu tenho um recado pra você que é e que não é minimalista. Não compre nada na Black Friday. Pode até parecer radical e você talvez até já esteja contestando mentalmente o que eu tô falando, mas você vai entender exatamente tudo que eu quero dizer nesse vídeo aqui. E aí, Minimal? Como acontece em todo ano, a gente já tá começando a ver um monte de matéria nas mídias, um monte de propaganda falando a respeito da Black Friday e te preparando pra consumir melhor na Black Friday. Eu acredito que esse tema é muito importante pra gente conversar aqui. Eu nunca tinha feito um vídeo antes a respeito, especificamente sobre Black Friday. Já falei muito sobre consumo, mas a gente vai falar especificamente sobre a Black Friday. Então vai ser uma abordagem totalmente diferente de qualquer matéria que você tenha visto em televisão, jornal, sites, enfim. Vai ser do ponto de vista de um minimalista. Então antes mesmo de a gente ir pro conteúdo, eu preciso te dizer que se você chegou no canal através desse vídeo, é o primeiro vídeo do canal que você tá assistindo, eu preciso te contar que toda semana eu posto vídeos aqui falando sobre o estilo de vida minimalista. E na grande maioria das vezes eu busco trazer conteúdos novos, conteúdos que as pessoas não estão falando, não estão abordando, mas que são de extrema importância pra gente ter a nossa mentalidade minimalista, pra gente colocar o nosso minimalismo em prática e conquistar o que eu chamo de vida magnífica com essencial. Então fica o meu convite pra você fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra saber sempre que sai um vídeo novo por aqui. Pra quem já é inscrito, que já é minimal aqui, fica aquele meu abraço e meu muito obrigado pelo carinho de sempre. Bom, e como vocês já devem estar cansados de saber, desde quando a Black Friday foi importada dos Estados Unidos aqui pro Brasil, a Black Friday nada mais é do que uma data no ano, na verdade é a última sexta-feira de novembro, onde as marcas, as empresas, as lojas fazem grandes promoções pra aumentar o seu faturamento anual. A ideia, na verdade, nada mais é do que criar um movimento, um evento, uma data onde as pessoas vão consumir mais, onde eles vão aumentar o faturamento com isso. Ah, é promoção, só que eles aumentam, eles ganham no volume. Então essa é a proposta, fazer com que as pessoas consumam. Assim como no Natal, assim como na Páscoa, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, enfim, essas datas têm meio que esse propósito, essa pegada de fazer com que as pessoas consumam determinados produtos, ou, né, todos eles, dependendo, né? Se a gente tá falando de dia das crianças, é algo voltado para as crianças, mas se a gente fala de uma data como Black Friday, a gente tá induzindo as pessoas a consumirem absolutamente qualquer tipo de produto nessa data. Então essa é a verdade, Black Friday nada mais é do que uma data pra aumentar o faturamento das empresas e fazer com que as pessoas consumam mais. Mas então, por que eu tô propondo que você não compre nada, absolutamente nada, nadinha, nada de nada nessa Black Friday? Primeiro, porque como eu sempre falo aqui, quando a gente vai falar sobre consumo, é muito importante que a gente passe a consumir de forma responsável e de forma sustentável. Mais do que um consumo consciente, né? Porque consumo consciente você sabe que tá consumindo, tem a consciência, mas não assume uma responsabilidade. Então é importante que a gente tenha um consumo responsável, que a gente seja, sim, responsável pelas consequências do que a gente tá fazendo. E como a gente sabe, né, matérias já estão mostrando isso, estudos estão mostrando isso, a gente já tá consumindo mais do que o nosso planeta pode fornecer pra gente. Ou seja, é de extrema importância que a gente diminua o nosso consumo, que a gente consuma o que a gente realmente precisa e a gente tem a responsabilidade sobre esse consumo, que ele seja sustentável. Então quando a gente tá falando de Black Friday, a gente tá falando de algo que é extremamente absurdo nesse sentido, é algo extremamente oposto ao estilo de vida minimalista, essa proposta de viver com o essencial e ter esse consumo, acima de tudo, responsável. Então a Black Friday vem pra ser uma, sabe, tipo, quase que um escárnio com o que a gente tá buscando fazer. A Black Friday vem com uma força muito, muito poderosa, que é a força de quem domina os meios de produção, de quem tem dinheiro, de quem tem as mídias, enfim, que domina isso pra estimular o consumo, né. Então é quase que um escárnio com a gente que tenta buscar essa vida responsável, que é o que a gente precisa, não é o que só os minimalistas precisam, é o que o planeta inteiro precisa fazer pra que a gente consiga manter o planeta saudável, né. A gente tá vendo várias mudanças climáticas drásticas que estão acontecendo e o consumo excessivo é um catalisador disso tudo. E a gente precisa assumir essa responsabilidade e tomar partido e começar a mudar o nosso posicionamento. Eu acabei de falar de uma forma geral, por que você não deve consumir na Black Friday, principalmente se você tá buscando o estilo de vida minimalista, tá buscando essa mensagem de uma vida com o essencial, propagar isso pras pessoas, aplicar isso na sua vida. Eu acabei de mostrar de uma forma geral, mas agora eu quero salientar alguns pontos que sustentam essa ideia e a partir daí você vai fazer a sua reflexão, vai ver se realmente vale a pena você consumir na Black Friday, né, e vai ter o seu posicionamento a partir disso. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é justamente o seu posicionamento, é você se posicionar, passar a sua mensagem pra quem quer que seja, pra sociedade, pras empresas, enfim. Quando você compra, você tá sendo mais uma pessoa a fortalecer essa ideia de que Black Friday é algo legal, né, algo bacana de se fazer estimular esse consumo. Quando você não compra nessa época do ano, aí você não compra, eu não compro, outros minimalistas não compram, outras pessoas que têm mais consciência, têm mais responsabilidade no consumo, começam a não comprar também, mesmo não sendo minimalistas, tá? Essas pessoas começam a não comprar, esse movimento de Black Friday perde força. Com isso pode ser que ele deixe de existir. É algo um pouco utópico, grandioso essa mudança? É, só que a gente precisa começar. E se a gente não começar a mudança pela gente, sendo o exemplo e propagando essa ideia, né, se você acha que faz sentido o que eu tô falando, propagar isso pras outras pessoas, explicar por que você não vai comprar na Black Friday, é algo muito bacana pra que tenham mais pessoas nesse movimento. Isso é, sim, capaz de mudar o mundo, tá? Você precisa acreditar nisso, porque hoje a gente vive na era das redes sociais e a gente tem o potencial de influenciar pessoas e que seja da melhor maneira possível. É isso que eu busco fazer aqui, é isso que eu busco fazer nas minhas redes sociais, no Instagram, enfim. Então você também consegue fazer isso. Com as pessoas, com a sua rede de pessoas próximas, pensa, todas as pessoas que vão ver esse vídeo, se todo mundo aplicar na sua vida, quantas pessoas essas pessoas vão impactar além delas mesmas que assistiram o vídeo, né? Pra quantas pessoas vocês que estão assistindo aqui vão ser exemplo? Então a gente tem muito poder pra mudar esse cenário. Então o primeiro ponto é o posicionamento. É você assumir, não, eu sei porque eu tô fazendo isso, eu tenho um propósito nisso aqui e eu não vou comprar na Black Friday porque eu assumo esse posicionamento. Depois, o segundo ponto, eu anotei aqui como mau exemplo. Por que mau exemplo? Porque se a gente vai e compra na Black Friday, a gente tá estimulando outras pessoas a comprarem na Black Friday, a aproveitarem as promoções, a comprarem por impulso, a comprarem mais do que precisam ou coisas que, né, realmente não são essenciais pra elas. A gente tá passando uma mensagem também pras outras pessoas. As outras pessoas não vão querer perder a oportunidade. O ser humano tem muito isso da inveja, de ver o outro fazendo, tendo um certo sucesso, entre aspas, e querer ter também, né? Então as pessoas, não, se você comprou coisas legais na Black Friday, né, legais, entre aspas, eu também quero comprar as minhas coisas legais, talvez as mesmas que você, né, aquela inveja de ter exatamente a mesma coisa, talvez a mesma coisa. Então a gente passa uma mensagem pras pessoas e isso estimula as pessoas a comprarem cada vez mais na Black Friday. Por isso que eu falei, a gente é capaz, sim, de estimular as pessoas ao nosso redor, que seja de forma positiva. Então o segundo ponto é esse mau exemplo que a gente acaba dando, estimulando as pessoas a se comportarem de uma forma que não é tão legal assim. O terceiro ponto que é muito importante a gente salientar, o risco de comprar por impulso. Como tem um movimento, você acaba se empolgando, vendo coisas muito baratas que um dia talvez você já quis comprar e daí você vê que tá barato, você resolve comprar agora, porque agora você pode. Então você compra mesmo não precisando. Ou você compra mais do que você precisa. Ah, tem um certo item que você queria comprar, tá na promoção, daí você vai aproveitar e vai comprar mais de um. Porque tá barato. Então já leva mais de um. Olha a mensagem que você tá passando pra indústria. Pode produzir mais, que eu vou comprar mais. Então isso faz com que tenha mais impacto ambiental. Então tem esse risco, né? Então a gente tem que cuidar muito com esse risco de comprar o que não precisa e comprar mais do que precisa. Depois tem outro ponto muito importante, que é tirar a sua mente do que é essencial. É muito, muito, muito normal, automático e algo que você nem percebe. Pelo simples fato de ter essa atmosfera de Black Friday, de aproveitar a promoção, a sua mente começa a pensar coisas que talvez você precisa e que essa é a melhor oportunidade pra você comprar. Até o mês passado, muito provavelmente, você nem pensava em comprar essas coisas. Você não se preocupava, porque não eram essenciais. Mas se fossem, você tava preocupado, constantemente preocupado em comprar no momento, certo? Enfim. Mas chega nessa época de Black Friday, você começa a pensar, bom, o que que em algum momento eu quis comprar e eu não pude comprar? Agora eu vou poder porque tá na Black Friday e eu vou aproveitar essa promoção? e você começa a buscar coisas além do que é essencial. Como minimalistas, como eu sempre falo, a gente busca viver com tudo o que é essencial na nossa vida. Então a gente precisa ter essa clareza. Às vezes a gente foge disso quando existem essas oportunidades. A gente vê que são oportunidades de comprar barato e a gente acaba esquecendo que a gente já tem tudo o que a gente precisa. Então é muito arriscado isso. Então é uma coisa que a gente precisa ter muita, muita atenção. Então você entende que existem duas ideias completamente opostas que é a ideia de se viver com o essencial e consumir de forma responsável e a ideia de se estimular o consumo através dessa Black Friday e que a gente não pode estimular isso aqui a acontecer e que existem razões dentro do nosso estilo de vida pra gente se proteger e não alimentar isso aqui. Você consegue entender que a questão de posicionamento, de assumir isso pra nossa vida porque o minimalismo vai muito, muito, muito além do que a gente ter poucas coisas na nossa casa, por exemplo. Ele vai muito além disso, né? Ele é uma ideia, uma proposta de estilo de vida de uma vida mais responsável, mais sustentável e alinhada com o essencial. Mas eu sei, eu sei, eu sei que tem algo desde o primeiro segundo desse vídeo que você quer me dizer que você tá louco pra contestar, pra ponderar, pra falar nesse vídeo. Eu sei que tem uma coisa que você quer falar e esse é o momento. Vai lá. Um, dois, três e... Mas audaz, tem algo que eu já quero comprar há muito tempo que é essencial. Eu não consigo pagar pelo preço normal e eu preciso aproveitar a Black Friday. Você tá dizendo pra eu não comprar, então? Pronto, botou pra fora, né? Botou. Precisou. Eu sei, eu sei que você ia falar isso. E eu também já pensei nesse ponto de vista. E o que eu tenho pra dizer pra você a respeito disso é tá tudo bem. Você pode comprar algo que você entende que é essencial pra você que você sabe que é essencial, que é uma demanda genuína que você não tem capacidade de pagar fora de um período de promoção e você vai buscar comprar na Black Friday se esse item entrar em promoção. Eu entendo isso e tá tudo bem. Até eu posso precisar fazer isso em um dia. Tá tudo certo. Isso é tranquilo. O que seria o ideal, tá? Num mundo ideal? A gente poder comprar sem ser fora da Black Friday mesmo que a gente pagasse mais caro pra que a gente não alimentasse essa ideia de Black Friday. Como a gente já consome o que é essencial pra gente a gente pode pagar mais caro pelas poucas coisas que a gente consome. A gente já conversou muito sobre isso aqui no canal, enfim. Então a gente pode pagar um pouco mais caro mas eventualmente a gente não consegue pagar mais caro. Então tá tudo bem. São exceções. Toda regra tem a sua exceção e essa é uma exceção desse posicionamento radical que eu trouxe desde o começo do vídeo. Mas a gente precisa ter a consciência. Esse vídeo é pra trazer consciência que a gente tem uma responsabilidade sobre os nossos atos. E se a gente precisa fazer nessas circunstâncias existe um preço, existe uma responsabilidade mas você tá sendo exceção, tá tudo bem mas você precisa ter essa consciência pra que seja de fato um ponto fora da curva algo que realmente precisava e acabou acontecendo e tá tudo bem. Mas você precisa ter essa responsabilidade, essa consciência e eu queria trazer essa clareza porque às vezes parece que Black Friday é só uma coisa inocente mas não é. É algo que aumenta de forma absurda o consumo e acarreta enfim outras consequências na vida das pessoas e eu não vou entrar nesses pormenores agora eu quero falar mais sobre essa questão de consumo e produção da indústria, impacto ambiental tem esse impacto e a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então é mais pra trazer essa responsabilidade. Fez sentido pra você? Basicamente a ideia aqui é a gente ter essa clareza sobre essa realidade, é a gente saber o que é genuíno o que a gente realmente precisa e saber o momento certo de adquirir essas coisas, tá? Basicamente isso. E se você gostou desse vídeo já deixa o seu like aqui embaixo eu vou sempre trazer temas que são mais profundos sobre o minimalismo então já fica o convite de novo pra você se inscrever e ativar as notificações aqui do canal. Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.